Oi gente, estamos aqui com o nosso forró nativa 1760 Vamos chamar o nosso show de 40 anos de forró Mano velho, mano novo 40 anos gente Dia 22 É domingo, 22 de outubro A partir das 3 horas da tarde A casa se chama Quintal do Espinto Quintal do Espinto Na avenida Taliba Leonel, 1239 em Santana A 6 minutos do metrô Santana, bem pertinho Olha, vocês vão curtir o show do ano, hein? Teremos aí, por exemplo, o Caju e Castanha Teremos aí o René Bahia O João Moreira, o Vaqueiro do Biseiro Breno e Marília E aí as meninas estão fazendo muito sucesso Por causa do lançamento feito do Forró Nativa As Gassonetes do Fonró Do Piseiro É uma festa boa, né gente? O Piseiro é forró, é alegria Espetinho É verdade E nós aí só E dele forró São 40 anos de forró Mano velho, mano Então vamos fazer a festa do ano, hein? Não perca E você pode comprar o seu ingresso antecipado Pelo ticket360.com.br Já garante o seu ingresso É isso aí Vem? Vem, 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 vem Beijos do peixe É muito forró Segura forró Valeu